Estudante estuda, inéditas 2021. O valor probatório das provas obtidas no inquérito policial é muito grande e serve para a decretação de prisão do acusado. Item errado, o inquérito policial é inquisitivo. Não há direito ao contraditório nem à ampla defesa. Devido à ausência de contraditório, o valor probatório das provas obtidas no inquérito policial é muito pequeno, servindo apenas para angariar elementos de convicção ao titular da ação penal. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme Código de Processo Penal, salvo caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Item correto, CPP, artigo 184. Salvo caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Estudante estuda, inéditas 2021. Em casos de crime de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial terá oficiosidade como uma de suas características. Item correto, inquérito policial. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, terá a oficiosidade como uma de suas características. A autoridade policial deve instaurar o IP sempre que tiver notícia da prática de um delito dessa natureza. Em regra, a instauração do IP poderá ser realizada pela autoridade policial independentemente de provocação. CPP, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício. 2. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Observação. Se o MP já dispuser dos elementos necessários ao ajuizamento da ação penal, o IP não precisa ser iniciado. Estudante estuda, inéditas 2021. O inquérito policial será conduzido por um órgão oficial do Estado, além de ser um procedimento escrito. Item correto, inquérito policial, é oficial e formal. É conduzido por um órgão oficial do Estado ou oficialidade. Todos os atos produzidos no IP deverão ser escritos formalidade. Atos orais, como por exemplo, depoimento de testemunhas, interrogatório do indiciado, deverão ser reduzidos a termo. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme Código de Processo Penal, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Item correto, CPP, artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Inquérito policial é indisponível. Não pode ser arquivado pela autoridade policial. Assim, uma vez instaurado o IP, não pode a autoridade policial arquivá-lo. Pois esta atribuição é exclusiva do judiciário. Se o titular da ação penal assim o requerer. Estudante estuda, inéditas 2021. É tema pacífico na doutrina e jurisprudência a possibilidade de medida provisória tratar sobre matéria penal. Item errado, há divergência quando se trata da possibilidade de medida provisória tratar sobre matéria penal. Primeira corrente, medida provisória não pode tratar de matéria penal, pois a Constituição veda a utilização de MP em matéria penal. CF 88, artigo 62, parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, alínea B, direito penal. Segunda corrente, medida provisória pode tratar de matéria penal desde que seja matéria favorável ao réu. Descriminalização de condutas, por exemplo. Prevalece esta corrente no STF. Estudante estuda, inéditas 2021. Quando houver violação da reserva legal, haverá, consequentemente, violação ao princípio da legalidade. Item correto, quando houver violação à reserva legal, haverá, necessariamente, violação ao princípio da legalidade, pois a reserva legal é parte do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é igual à reserva legal, mais anterioridade da lei penal. Estudante estuda, inéditas 2021. Em direito penal, uma lei vaga com conteúdo impreciso respeita o princípio da reserva legal. Item errado. Princípio da reserva legal. Proíbe edição de leis vagas com conteúdo impreciso. Motivo. A edição de leis de conteúdo vago e impreciso faz com que a reserva legal seja ineficaz, pois essa imprecisão não dá segurança jurídica às pessoas, que acabam não sabendo se as condutas por elas praticadas são ou não crime. Princípio da taxatividade da lei penal. As condutas criminosas precisam ser redigidas com clareza pelo legislador para facilitar o entendimento da população em geral. Estudante estuda, inéditas 2021. As normas penais em branco são ilegais, pois violam o princípio da reserva legal. Item errado. Normas penais em branco são normas que dependem de outra norma para que sua aplicação seja possível. Por exemplo, lei de drogas, artigo 66. Denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da portaria SVS-MS nº 344, de 12 de maio de 1998. As substâncias entorpecentes estão descritas em uma portaria expedida pela Anvisa. A portaria estabelece quais são as substâncias entorpecentes em razão de ter sido assim determinado por lei. Conclusão. As normas penais em branco são legais. Não violam o princípio da reserva legal, mas sua aplicação depende da análise de outra norma jurídica. Banca CESP 2015, TCE. Inspetor. Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue o item seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis à vida social. Item correto. O princípio da intervenção penal mínima sustenta que o direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à sociedade, fragmentariedade do direito penal, e apenas quando isso for impossível de ser realizado pelos outros ramos do direito, subsidiariedade do direito penal. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Agente. O princípio da legalidade pode ser desdobrado em três. Princípio da reserva legal, princípio da taxa-atividade, e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma. Item errado. O princípio da legalidade se divide em anterioridade, lei penal deve ser anterior ao fato, e reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e estabelecer penas. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Cargo Agente. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Item errado. Em direito penal, só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade. É admitida a analogia favorável ao réu. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Cargo Agente. O princípio da fragmentariedade, ou o caráter fragmentário do direito penal, quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento de seu tipo penal. Item errado. O princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico. O direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Cargo Agente. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. E tem errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime, pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Cargo Agente. O princípio da última rátio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime ou permitir. E tem errado. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Banca CESP 2014, Câmara dos Deputados, Cargo Consultor Legislativo. Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito à não transcendência da pena, que significa que a pena deve estar expressamente prevista no tipo penal, não havendo possibilidade de aplicar pena culminada a outro crime. Item errado. O princípio da intranscedência da pena está relacionado à impossibilidade de a pena passar da pessoa do infrator, ou seja, da impossibilidade de se aplicar a pena criminal a uma pessoa diversa daquela que praticou o delito. Banca CESP 2014, TJ, Cargo Técnico. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, julgue os itens seguintes. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. Item errado. Isso violaria o princípio da reserva legal, que é um subprincípio do princípio da legalidade, pois os decretos não são diplomas emanados do Poder Legislativo, ou seja, não são leis em sentido estrito. Banca CESP 2014, TJ, Cargo Técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, viola o princípio da presunção de inocência à exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência à exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Banca CESP 2014, TJ, Cargo Técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Item correto. O STF aceita a aplicação do princípio da insignificância, mas desde que presentes estes requisitos. Entre aspas. Segundo a jurisprudência do STF, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância, e assim afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. CESP, Defensor Público 2013. No que se refere aos crimes culposos e à confissão, julgue os seguintes itens. Para a caracterização do crime culposo, a culpa consciente se equipara à culpa inconsciente ou comum. Item correto. Tanto a culpa consciente, a gente prever o resultado não desejado, quanto a culpa inconsciente, a gente não prever o resultado não desejado, estaremos diante de um crime culposo. A distinção de culpa consciente e culpa inconsciente só é relevante para fins teóricos, pois o Código Penal, conforme previsão do artigo 18, inciso 2, confere a ambos os casos o mesmo tratamento. CESP, Analista 2013. Acerca dos Institutos do Direito Penal Brasileiro, julgue os próximos itens. Em relação às excludentes de licitude, na hipótese de legítima defesa, o agente deve agir nos limites do que é estritamente necessário para evitar injusta agressão a direito próprio ou de terceiro. Item correto. Legítima defesa, Código Penal, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. O Código Penal traz repelir injusta agressão atual ou iminente. Logo, quem repele agressão iminente, que ainda não aconteceu, está evitando agressão injusta. CESP, analista 2013. A responsabilidade penal do agente nas hipóteses de excesso doloso ou culposo aplica-se a todas as seguintes causas de excludentes de licitude previstas no Código Penal, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Item correto, Código Penal, artigo 23. Exclusão de licitude. Não há crime quando o agente pratica o fato, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. CESP, consultor legislativo 2014. Age com dolo eventual o agente que prevê possíveis resultados ilícitos decorrentes da sua conduta, mas acredita que, com suas habilidades, será capaz de evitá-los. Item errado, Código Penal, artigo 18. Diz-se o crime, inciso 1, doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Se o agente acredita que, com suas habilidades, será capaz de evitá-los, não se configura o dolo eventual, pois, no dolo eventual, exige-se o que o agente não se importe com a ocorrência do resultado. CESP, AJJ, 2014. Acerca do arrependimento posterior da culpa dos crimes qualificados pelo resultado das excludentes de ilicitude e das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que todo crime qualificado pelo resultado é um crime pré-terdoloso. Item errado, Crime qualificado pelo resultado é um gênero que abarca a espécie crime pré-terdoloso. Todo crime pré-terdoloso é um crime qualificado pelo resultado, mas nem todo crime qualificado pelo resultado é pré-terdoloso. Crime pré-terdoloso caracteriza-se quando o agente pratica uma conduta dolosa menos grave, porém obtém um resultado danoso mais grave do que o pretendido na forma culposa. CESP, AJJ, 2014. Acerca do arrependimento posterior da culpa dos crimes qualificados pelo resultado das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que a coação física irresistível é capaz de excluir a culpabilidade pelo cometimento de um crime. Crime pré-terdoloso, Item errado. Coação física irresistível. Exclui a conduta, pois há ausência completa de vontade do agente coagido. Exclui o fato típico. O que exclui a culpabilidade é a coação moral irresistível. Código Penal, artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrito obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. CESP, AJJ, 2014. Acerca do arrependimento posterior da culpa dos crimes qualificados pelo resultado das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que o Instituto do Arrependimento Posterior pode ser aplicado ao crime de lesão corporal culposa. Item correto. Arrependimento posterior. Código Penal, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Atenção! Para a doutrina, esse requisito, sem violência ou grave ameaça à pessoa, estará materializado quando houver somente lesões corporais culposas, de forma que aceitaria o arrependimento posterior. CESP, AJJ, 2014. Acerca do arrependimento posterior da culpa dos crimes qualificados pelo resultado das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que o Direito Penal admite a compensação de culpas. E tem errado! O Direito Penal brasileiro não admite compensação de culpas, respondendo cada um por sua conduta. Atenção! Mas o comportamento da vítima possa ser considerado na fixação da pena conforme o Código Penal, artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. CESP, analista 2014. Julgue o item subsecutivo acerca de crime e aplicação de penas. Mesmo quando o agente, de forma espontânea, desiste de prosseguir nos atos executórios ou impede a consumação do delito, devem ser a ele imputadas as penas da conduta típica, dolosa e inicialmente pretendida. E tem errado. O agente responde apenas pelos atos já praticados. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Código Penal, artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. CESP, analista 2014. Julgue o item subsecutivo acerca de crime e aplicação de penas. Configura crime impossível a tentativa de subtrair bens de estabelecimento comercial que tem sistema de monitoramento eletrônico por câmeras que possibilitam completa observação da movimentação do agente por agentes de segurança privada. E tem errado. STJ Súmula 567. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. CESP, juiz federal 2017. O Código Penal prevê que são puníveis as condutas consistentes em agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de adoção ilegal ou exploração sexual. Item correto. Tráfico de pessoas. 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4. Adoção ilegal ou 5. Exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. CESP, delegado 2016. Amolda-se no tipo legal de calúnia, previsto nos crimes contra a honra, a conduta de instaurar investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que se sabe ser inocente. Item errado. A questão não traz um caso de crime de calúnia, mas um crime de denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa, Código Penal, artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. CESP, analista judiciário, 2016. A idade da vítima é um dado irrelevante na dosimetria da pena do crime de homicídio doloso. Item errado. A idade da vítima pode ser relevante na dosimetria da pena do crime de homicídio doloso. Exemplo. Código Penal, artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. No homicídio doloso, a pena é aumentada de um terço se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como grave caso resulte em enfermidade incurável. E tem errado. Segundo a doutrina e Código Penal, nesse caso teríamos lesão corporal gravíssima, lesão corporal de natureza gravíssima. Código Penal, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 2º, se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho, 2, enfermidade incurável, 3, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, 4, deformidade permanente, 5, aborto, pena, reclusão de 2 a 8 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como gravíssima caso provoque debilidade permanente de membro, de sentido ou de função da vítima. Item errado. Lesão corporal de natureza grave. Código Penal, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 1º, se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, 2, perigo de vida, 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função, 4, aceleração de parto, pena, reclusão de 1 a 5 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como grave caso provoque dano estético definitivo na vítima. Item errado. O artigo 129 não traz em seus parágrafos um resultado identificado como dano estético definitivo. Porém, segundo orientações doutrinárias, pode ser inserido neste conceito o resultado de deformidade permanente elencado no parágrafo 2º do artigo 129, lesão corporal de natureza gravíssima, Código Penal, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 2º, se resulta, inciso 4, deformidade permanente, pena, reclusão de 2 a 8 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como gravíssima caso a vítima fique permanentemente incapacitada para o trabalho. Item correto. Lesão corporal de natureza gravíssima, Código Penal, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 2º, se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho, pena, reclusão de 2 a 8 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como gravíssima caso provoque a aceleração do parto da vítima. Item errado. Segundo o Código Penal, nesse caso teríamos lesão corporal grave. Lesão corporal de natureza grave, Código Penal, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 1º, se resulta, inciso 4, aceleração de parto, pena, reclusão de 1 a 5 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a conduta de quem, por meio de relações sexuais, expõe outra pessoa a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deveria saber estar contaminado é crime se o agente pratica o fato com a intenção de transmitir a moléstia. Não havendo essa finalidade específica, a conduta é atípica. Item errado. O agente responde pelo crime mesmo que não tenha intenção de contaminar a vítima. Se houver intenção, haverá a forma qualificada do delito. Perigo de contágio venéreo. Código Penal, artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado, pena, detenção de três meses a um ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de um a quatro anos e multa. CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o infanticídio configura-se na situação em que a mãe mata o próprio filho durante o parto sob a influência do estado puerperal, o que exclui a ocorrência do fato logo após o nascimento, que caracterizaria o tipo penal de homicídio doloso. Mãe mata sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, ou durante o parto, ou logo após o parto. CP, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Banca CESP, 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? Item correto. Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial? A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial. Banca CESP, 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade entre a infração penal. Item correto. De fato, o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade, prova da existência de infração penal e da autoria da infração penal, indícios suficientes de autoria de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo, agentes de polícia. Tratando-se de crime de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado, por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente. Item correto. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou, ainda, a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representado nos termos do artigo 5º do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo, escrivão de polícia. Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não fornecer o mínimo indispensável para se proceder à investigação. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo, escrivão de polícia. Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público. Item errado. Neste caso, o arquivamento depende de requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, ou de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo, escrivão de polícia. O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo, escrivão de polícia. Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas. Item correto. Item correto. Nos termos do artigo 18 do CPP, arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo, agente. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. CESP, técnico, 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que o auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente em até 24 horas após a realização da prisão. Item correto. CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a defensoria pública. CESP, técnico, 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre devem ser comunicados à família do preso em até 24 horas após a realização da prisão. Item errado. A comunicação da prisão deve ser feita imediatamente. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP, agente da Polícia Federal 2009. Por completa falta de amparo legal, não se admite o flagrante forjado que constitui, em tese, crime de abuso de poder, podendo ser penalmente responsabilizado o agente que forjou o flagrante. Item correto. Flagrante forjado. Há uma simulação de sua ocorrência com o objetivo de incriminar alguém inocente. Constitui, em tese, crime de abuso de poder. Pode ser penalmente responsabilizado o agente que forjou o flagrante. Não há efetiva prática de delito. Não se admite o flagrante forjado no Ordenamento Jurídico Brasileiro. CESP, Técnico Judiciário 2012. Qualquer do povo poderá prender qualquer pessoa que seja encontrada em flagrante delito. Item correto. Capítulo 2 da prisão em flagrante. Código Processual Penal, artigo 301. Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. CESP, agente da Polícia Federal 2009. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Item correto. É a hipótese do flagrante provocado, pois a autoridade policial induz o agente a praticar o crime. STF, súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. CESP, escrivão 2013. O Código Processual Penal dispõe expressamente que na ocorrência de prisão em flagrante tem a autoridade policial o dever de comunicar o fato em até 24 horas, ao juízo competente, ao Ministério Público, a família do preso ou a pessoa por ele indicada e ainda a Defensoria Pública, se o aprisionado não indicar advogado no ato da autuação. Item errado. Código Processual Penal, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. CESP, Inspetor 2012. A imediata comunicação da prisão de pessoa é obrigatória ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ela indicada, mas não necessariamente ao MP, titular da ação penal. E tem errado. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP, analista judiciário 2012. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontrar presa devem ser comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Em até 24 horas após a realização da prisão, o auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, deve ser encaminhada cópia integral à Defensoria Pública. CESP, Item correto. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. CESP, agente penitenciário 2013. No flagrante próprio, o agente é flagrado no momento da execução do delito, enquanto no flagrante impróprio, o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. E tem errado. A segunda parte da questão traz a definição de flagrante presumido ou ficto. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio ou perfeito. 2, acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito. 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. Estudante estuda inéditas 2021. O sistema acusatório e o sistema inquisitivo são semelhantes e ambos se aplicam ao inquérito policial. Item errado. Sistema acusatório é multilateral. Uma parte defende uma tese. Outra parte reparte as teses da primeira. Há um juiz imparcial que julga a demanda. não se aplica ao inquérito policial. Sistema inquisitivo é unilateral. Não há acusador, não há acusado. Não há a figura do juiz imparcial. Se aplica ao inquérito policial. No sistema inquisitivo, não há acusação propriamente dita. se você quer se aprofundar nas técnicas de estudos de alta performance aliadas ao meu método de estudo UQR2, basta acessar o nosso site aqui embaixo, www.estudanteestuda.com.br. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like e faça um comentário, além de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para você receber mais conteúdos como esse. Até mais!